Olá amigos, Salles Armeiro, iniciando a live para passar as informações de uma pergunta que eu fiz outro dia em relação a percussão direta, percussão indireta e percussão por choque na barra de percussão. Já estou dando a resposta para que o pessoal possa saber. Vou desmontar aqui o 32, o meu 32, para que eu possa fazer a demonstração. De antemão, agradecer a todos, pedir desculpa pela demora, nós marcamos para 10 horas, está um pouco atrasado, mas é porque a internet, infelizmente, está um pouco lenta e a gente estava procurando uma maneira de ter essa live numa situação de um melhor, visualização, melhor o áudio. Estava conversando com o João Paulo para falar mais alto, falando com o João Vito para demonstrar melhor. A opinião de vocês nos ajuda a melhorar você. Inclusive, hoje, aqui na oficina, estou tendo a visita aqui do Jacinto e do Gabriel. Gabrielzinho, vem cá, Gabrielzinho. Gabrielzinho, vem cá, Gabrielzinho. Cadê o banquinho para o Gabrielzinho ficar em cima? Gabriel, fala aí com o pessoal um pouquinho e dá um bom dia. Bom dia, gente. Pronto. Gabrielzinho, nós estamos aqui para 45.800 e algumas pessoas mais. Diga aí um bom dia de coração e que Deus abençoe a todos. Vem à vontade. Bom dia, gente. Eu quero que Deus abençoe todos vocês e que vocês tenham uma vida boa. Parabéns. Grande, Gabrielzinho. Um beijo assim para todo mundo. Pronto. Vai lá, Gabrielzinho. Vem cá, Jacinto. Jacinto também hoje aqui me fazendo as visitas. Na oficina. Jacinto é grande, mas é menino. É aquelas coisas. É meio cabumado. O pessoal já mandou um bom dia para o Gabriel aí. É. Vai lá, Jacinto. Dá um bom dia para o pessoal. Bom dia. Manda um bom dia para o pessoal do teu colégio, do Rolê Gigante. Bom dia, pessoal. Bom dia para a tia, né? Tchau. Qual o nome da tua tia lá no colégio? É a... Tá nervoso, pessoal. Ele tá nervoso. Jacinto é velho. É o meu guerreiro aqui. Vai lá, meu filho, vai. Vamos trabalhar aqui. Pessoal, vou fazer aí, ó. Olha como é que eu guardo, ó. Todas as minhas armas eu boto plástico filme. É. É plástico filme não, João Vitor, é? Sim, senhor. Pronto. E aí? Está faltando aí o... João Vitor vem aqui para aparecer para o pessoal, rapaz. Dá uma travada aí. Pode estar aqui. Ah, João Vitor, só porque é o mais bonito. Bom dia, pessoal. Não, nem pegou ainda. Aí, viu? Agora pegou. Ó, o Giovanni aqui. Já pode dar um bom dia para o pessoal também. Bom dia, pessoal. Obrigado aí por estar conosco aí. Que os abençoe a vocês. Um abraço aí para o sargento... Nos cards. Nos cards. Um grande abraço, meu querido. Rapaz, você tem fã aqui, viu? João Vitor, Jacinto e... Giovanni. Ó, tudo com J, olha. Mas vamos para cá, né? Jesus, J, né? Giovanni, J. Giovanni, J. J, Jacinto, J. Jacinto, inclusive, era o nome do meu avô, que foi um grande armeiro. Uma pessoa que eu tenho muito respeito. Muitas lembranças boas e grande admiração. E ele era policial. Agora tem uma coisa. Ele era bem educadozinho, viu, Tom? O pessoal diz que eu pareço muito com ele. Ele era bem educadozinho. Eu mostro o nosso vídeo, mas com o Carapé, voltando sobre o tamanho do torno. Bom dia aí para o Rafael Guedes, né? Pernambuco, Escolterraneia. Estão mandando um bom dia e a gente está aí na louca. Pessoal, Jacinto, procura a balança de milipês de gatilho, que está lá em cima. Vai lá, cara, lá vai. Essa vai lá, senhora, sua mãe. Ó, pessoal, esse revolver 32 é um revolver que eu já tenho há muito tempo. Foi comprado na época para a prática de tiro esportivo. Foi uma das minhas primeiras armas. E o amaciamento do gatilho verde foi feito por mim. Certo? Foi feito por mim. Muito bom esse revolver. Esse revolver não tem defeito. Eu vou tirar só para fazer a comparação. Quer não, Jacinto, pode guardar, viu? Eu vou tirar só para fazer a comparação da percussão direta, indireta e o choque na barra de percussão. Porque muita gente diz, não, é indireta. Ela tem uma terceira peça. Então, o percussor 1, a barra 2 e o cão 3. Esse aqui só tem o cão e o percussor. Esse aqui só tem o cão porque o percussor é nele. Então, vou fazer a demonstração. Espero acabar esse mito mentiroso porque tem muita gente que na realidade enfeita demais a criança e quer certas horas aparecer. Pessoal, eu não quero aparecer. Eu quero dividir com vocês o que eu tenho, que Deus me deu. Deus me deu. E meu avô e meu pai ficaram na azureia. Por isso que eu fiquei assim com a azureia meia grande. Por conta dessa situação. Mas eu agradeço todas as chamadas de atenção, o carão. Ou aqueles coques em neve antigamente. Ninguém dava um coque em neve, eu fiquei até careco. Está entendendo? Eu agradeço a meu avô e meu pai. Porque graças a eles, hoje em dia, eu sou uma pessoa respeitada. E agradeço a vocês por me respeitarem também. Está certo? E algumas críticas, às vezes, a gente na realidade nem escuta. Eu só me aboço com críticas quando se refere à minha família. Se referindo à minha família, aí a gente se perde a calma, né? Mas a mim, 59 anos, não tem mais para onde ir, não. Então, meu sonho agora, na verdade, é concluir a faculdade de engenharia. E depois tirar o TR. Que não preciso da faculdade de engenharia para tirar o TR, não. A faculdade de engenharia é um capricho meu. Meu. É uma coisa que eu quero dizer. Eu sou engenheiro mecânico e posso assinar meus projetos. Está certo? Então, em cima de tudo isso, somente agradecer a Deus. Vou começar aqui a desmontagem do regolo. Alguém, está algum alô, alguma coisa aí? Pode interagir com o pessoal. Pessoal, pode mandar perguntas aí para o João Vico, bem muito. Para o Giovanni e para o Jacinto. Pode arrochar em eles. Pode ir aí para o sargento Moisés Moura, do Rio Grande do Norte. Moisés, um grande abraço, meu querido. Polícia é polícia em qualquer parte do mundo. Não existe polícia diferenciada. Nós somos uma família grande. Anjo do bem, que luta contra o anjo do mal. Que agora apareceu muito anjo do mal. Mas o bem vai vencer aí. Um abraço também para o Fernando de Ciburro, Santa Catarina. Está com a gente aí também. Meu querido Fernando, um grande abraço aí. Um grande abraço. Tem aqui o Elvis Paiva, o Misael Bastos, o Wanderson Emanuel, o Erasmo, Fernando do Paraná, Fernando Grando, Sávio Valeriano e outros. O Hermosão Batista, Rafael Guedes, já falou, né? Pessoal, um grande abraço a todos que o Giovanni e o Giovanni estão falando o nome. E eu tenho certeza que isso, para mim, é a energia que falta para completar a nossa felicidade. Pessoal, tirei a placa de fundo, chamado de cabo. É uma placa de fundo cheia. Tirei o parafuso do eixo. Aqui o tambor. Certo? Já contou que eu peguei esse alicate aqui. Peguei aqui agora. Olha, eu não pego aqui que eu escolhi a placa de grinada. Inclusive, esse revolver uma vez eu deixei para uma pessoa fazer um aprendizado com ele. Ele pegou aqui assim. Até hoje eu me aborreci, olha. Onde o cara pegou aqui, olha. E o cara se dizia profissional do gatilho, viu? Não sei se era para apertar o gatilho ou se era para levar de arma, mas ele disse que era profissional para o gatilho. Bem, está aqui. Está aqui. Não adianta nem dizer mais um nome, porque você já sabe mais do que eu, né? Aqui. Está aqui. Vamos dar um abraço aí para o Wanderson. Wanderson de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Falou que no próximo tour você estará aqui com a gente. Será bem-vindo aí. Pronto. Olha, tirei o palafuso do eixo. Wanderson, um grande abraço. Seja bem-vindo com todos os guerreiros de todo o país. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui totalmente à disposição de vocês. Inclusive, nós estamos preparando essa sala aqui, olha. Onde você está me vendo. Vai escondar um alojamento para que possa ter a capacidade de mais pessoas. Nossa sala antigamente era só 10 pessoas. A gente colocava 11. E alojamento para 10. Geralmente, dois, três guerreiros aqui do estado. Hoje em dia, a sala vai para 20, 21, 22 pessoas. 21, para ficar confortável, né? E os alojamentos só são para 8. O alojamento masculino e o feminino. Geralmente, a procura pelas mulheres, o curso é mais pouco. Então, alguns que fizeram aqui do nosso estado, inclusive a Sargento Ivânia, né? Isso, Sargento Ivânia. Ivânia, um grande abraço para ti e toda a tua família, minha querida. E aí, nessa situação, a gente, na realidade, agora vai transformar isso aqui. E nós iremos passar lá para cima, para o último andar, o térreo, a nossa oficina. Está sendo preparado o restante. É porque, devido ao Covid, agora está atrapalhando. Atrapalhou tudo esse Covid, né? Atrapalhou tudo. Então, a gente vai colocar para lá. E aqui vai ser um alojamento, para a gente ter, pelo menos, alojamento para 15 pessoas, para poder dar uma situação de conforto. É uma luta que é tão rápida. É 8 dias, né? Praticamente, com o camarada, eu fiquei de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde dentro da sala de aula. Quando vem, vai, na realidade, dar uma volta por ali e volta e vai dormir. É uma coisa fácil. E, pessoal, a alimentação aqui no estado é barata. No último curso, o guerreiro que veio fazer o curso, ele gastou 150 reais durante a chegada dele de segunda-feira até a outra segunda-feira. Com café da manhã, com almoço, não é tão caro. Média de 8, 9, 10 reais. E o camarada, às noites, ele dava uma coisinha e gastou 150 reais. Eu falo porque, inclusive, ele me pediu para fazer o acerto lá com a pessoa do local, que no final ele me pagava. Quando eu fui lá, sabia, prestador de conta, 150 reais. Nosso Ceará tem muita coisa boa. Eu tenho uma pergunta aqui do Fernando, Fernando do Paraná. Ele está perguntando quais os fatores que levam o revólver à negra. Fernando, os fatores que levam uma arma de tambor, não vamos me referir só a um revólver, mas que levam a uma arma de tambor na negra, são vários. São vários. Olha, tirei o parafuso aqui, olha, de fixação. Parafuso de fixação. O revólver que não tem o parafuso nesse canto aqui, na movimentação, a pressão da bola, ele vai acabar empenando ou quebrando o eixo. Tipo o revólver lá do rapaz, só tem dois parafusos da placa. Como é o nome dele lá, é? Maurício. Maurício. Maurício, quando o revólver, ele tem que ter três parafusos, se ele for roce ou se ele for o tal dos modernos. Mas se ele for o tal dos antigos, ele tem quatro, olha. Um, dois, três, quatro, olha. O roce, ele tem o parafuso aqui. E esse parafuso, quando muitas vezes ele está faltando ou está quebrado, olha, o cão começa a trabalhar forçado, em pena. Explica já o que é que o guerreiro perguntou aí, viu? Olha, tirei o dito. Fixação, eixo do tambor, segura o eixo. Segura essa parte aqui. Segura essa parte aqui, deixa eu trabalhar no cático lá. Segura aqui, olha. Parafuso do eixo, olha. E trabalha aqui. Trabalha aqui, olha. Essa parte rebaixada do parafuso, né? E o outro é de fixação. Ele fixa a tampa para que ela, na realidade, possa trabalhar por igual o mecanismo. Esse aqui e esse aqui é de alinhamento. Esse aqui já não existe mais nos revólveres hoje em dia. Né? Inclusive, meu avô chamava ele de carrapato. Por que, avô? Não, porque ele é bem gordinho. Né? Então, pela situação da cabeça dele ser mais forte, ele, mais aberto, ele chamava de carrapato. Meu pai também tinha esse mesmo nome. E eu chego lá, me esqueço e acabo chamando também. E o cara, pode é que tem carrapato com revólver, né? Mas é essa coisa. A gente vai levando a vida de acordo com o que a gente gosta. E que são lembranças boas. Bem, tirei. Como é um revólver mesmo que eu trabalho nele, geralmente a placa do mecanismo sai com a primeira pancada. Eu tirei aqui. Deixa eu tirar aqui. Mandar um abraço aí também para o Cleiton Queiroz. Você está acompanhando a gente. Falou comigo ontem à noite. Um abraço aí, guerreiro. Um abraço, Cleiton. Estamos aqui, meu irmão. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Qualquer coisa, eu perturbo o Giovanni. Pronto. Pessoal, isso aqui é a situação de desmontagem. Né? Vou passar para cá, que é para o pessoal. Tem mais um conhecimento aqui. Inclusive, depois vocês quiserem bater uma foto, para botar no Instagram, entendeu? Sim, senhor. Estou arrumando aqui na posição que é para dar certo. Até isso aqui, pessoal. Sou meio chato, certo? Pronto. Bem, vou tirar o impulsor. O impulsor dele é livre. Com o alicate, eu vou tirar a arte e mola real do campo. Segundo e terceiro. Vou acionar, ó. Vou liberar o dedal, o indicador, e vou acionar com o indicador da outra mão. O gatilho, ó. Tirei o cano. Vou tirar agora o gatilho, ó. Só forçar com dois dedos, ó. Mesma posição que eu boto, ó. Ó. Se ele não tem defeito, ele vai sair assim. Lembrando aí que antes de finalizar a live, a gente vai responder a pergunta do Ricardo Falcão. Ele quer saber o tamanho do torno. No finalzinho da live, a gente aí está... Beleza, mestre Ricardo? Iremos da realidade e me responder. Pessoal, desculpem a minha forma de mostrar as coisas, mas é que eu sou assim, meio exigente comigo mesmo. Se não for assim, não funciona comigo. Bem, agora eu vou tirar o revólver Zetica, que tem o parafuso, que segura o mergulhador e a mola do retenho. Ó, onde o parafusinho vai ficar, ó. Não podemos esquecer aí do nosso amigo do YouTube, né, João Vitor? É o Enóis no YouTube. Ele não bota o nome dele, mas... Sempre interagindo, mas ele se tornou da família. O filho dele está interagindo, está... Respondendo aí, está... Parabéns aí, viu, irmão? Parabéns. É o Enóis no YouTube. Enóis no YouTube, irmão. Muito obrigado aí. Rapaz, você é comentado pelo João Vitor. É. E pelo... O Giovanni, viu? Me dá um... Só um pouquinho para eu tirar aqui. Porque sempre ele está acompanhando, né? Todo vídeo ele está comentando, está acompanhando. Acerto, João Vitor. Acerto aí. Ó, o eixo do... Percustor. Percustor é pistola. É percustor. O percustor. Me arranque o percustor desse revólver aqui para mostrar que tem a diferença, viu? Se vocês acharem que essa laje é boa, a gente vai, na realidade, procurar a manter um padrão melhor. Claro, no momento, a nossa situação ainda não permite uma câmera boa, não permite certas coisas, mas a gente vai fazer. E a tendência é melhorar, se Deus quiser. Por último, eu vou tirar o parafuso do dedal. Com a mola ou sem a mola? Com a mola. Ó, parafuso. Dedal. E agora eu vou tirar o outro rolo. O Fernando Grando, ele pergunta como faz para retirar o desengripante do ANG2C sem ter que desmontá-la. Fernando, deixa eu te falar aqui uma coisa. Irmão, infelizmente, você não consegue tirar 100%. Você pode aquecer uma água, a qual você não consiga botar a mão dentro, eu não sei te dizer a temperatura. E colocar o sabão, ficar a sua arma. Eu fiz isso agora, recentemente, numa pistola G2C40, de um guerreiro, porque ele estava fechado e ia trabalhar. E deixei por 10 minutos dentro da água, tirei, soprei com o compressor, pergulhei no óleo e saí lá. A segunda vez, ele durou muito, porque ele estava grudento, as peças internas estavam dando mega. Mas uma coisa eu lhe digo, o certo mesmo é desmontar toda. Tá certo? E aí, um abraço. Agora, olha, o óleo diesel é usado nas peças que são de liga de aço. O polímero, se você for usar, você vai só lavar com a escovinha. Como ela, na realidade, vai estar montada, você tem só que usar a escovinha. Não mergulha o polímero, porque o restante de desengripante que tem dentro vai acabar, na realidade, gerando o mesmo problema. Tá certo? A química, infelizmente, é desse jeito. Pessoal, só para que eu possa mudar aqui o sentido da coisa. Giovanni, vamos lá, abram a mão aí. Não é computador, tá vindo, tá vindo, tá vindo, eu vou mostrar aqui. Pronto. Ó, pessoal, aqui eu tenho o pergulso de um revolver de tauros antigo e o pergulso de um revolver de tauros moderno. Então, eu vou pedir o Giovanni que mostre a vocês. Tá aqui, aqui é o moderno e aqui é o do antigo. Essa plataforma aí só muda um pouquinho para a plataforma dos revolver de tauros 85. Cinco tiros, porque ele não tem a parte de trás, ele é muito parecido com o do antigo, porém, ele é mais cheio, né? Ele é mais cheio. Porque, às vezes, o camarada diz, rapaz, me dá aí um pergulso, me dá um pergulso de um revolver 38, é embutido. E eu já tive esse problema de perguntar, não, mas já é embutido, é qualquer um aí. Quer dizer, eu não tenho como usar esse pergulso de um revolver embutido no modelo antigo. Não tenho, ele é moderno. Como também você não vai conseguir usar. Quando vai comprar peça, olhar o modelo. Aqui é a série 800 e esse aqui, na realidade, ele é um revolver de sexta remessa. Bem, fiz a desmontagem completa. Vou fazer agora a demonstração por conta da pergunta que eu lancei. Porque já tive algumas pessoas me perguntando se eu tinha esquecido de responder. Não, se você faz um questionário e passa para ser respondido, a gente espera que as pessoas respondam. Como eu vi uma certa dificuldade, e eu estou aqui, é para a gente juntar força, para se unir, para estarmos juntos, para, na realidade, vencer essa luta, eu vou passar para vocês as informações. Todos os revolvers mais antigos, de percussão direta, de onde o pessoal chama até de pica-pau. Tem alguns, como o Rossi, isso aqui foi um... Inclusive, alguns revolvers estrangeiros têm essa luta. Isso aqui, quando ele vai, ele, na realidade, cede e dá um acento melhor ao centro. Está certo? Porque, muitas vezes, quando ele tem muito espaço, como esse aqui tem, olha o espaço de balança, ele vai bater em cima. Liberar aqui, vou tirar o gatilho, porque eu não conheço o gatilho para fazer essa demonstração. Se eu levantar ela aqui, ela vai bater em cima. Vamos para a percussão indireta. O revolver que tem percussão indireta, ele tem o cão, o pessoal chama de martelo, mas eu aprendi com o meu avô e com o meu pai, com o nome do seu que era cão, o cão vem e bate direto no percussor. Bate direto no percussor. Então, esse aqui é percussão indireta. Indireta. E aí vem o outro, que é a modernidade, que se você tirar a barra de percussão, ele não vai, de maneira nenhuma, disparar. É esse aqui. Eu vou fazer o funcionamento. Aqui, olha. Quem chegou na frente do percussor, a barra, o cão vai fazer o quê? Ele vai dar um choque de impacto. Nesse choque de impacto, eles disparam. Então, nós temos três tipos de ações. Muita gente, às vezes, questiona. E, ah, pessoal, eu não me disculpo. Alguns instrutores de tiro, inclusive, já chegaram a querer questionar por que a situação... Meu amigo, comigo é o seguinte. A minha área, eu entendo um pouquinho. É tão pouco que eu acho que o dedo ainda limpa descola um do outro. Na minha área, né? Na área dos outros, eu não dou opinião. Porém, eu acho que algum dos instrutores deveria ter esse conhecimento para passar para os alunos. Como conhecimento de campo neutro, coroa, coroa de saída. Conhecimento também da situação de enquadramento de alça e massa de mira. Muitos dos instrutores que eu conheço, que me procuram, quem faz a regulagem de alça e massa, o melhoramento de coroa, de campo neutro, de tempo de disparo, sou eu. E quem teste o revolver deles, sou eu. Então, quer dizer, a nossa área de armeiro, ela é bastante extensa, né? É assim, Jovem, que a gente fala? Sim, senhor. Então, está aqui. Então, esse aqui, ele tem três peças para fazer o disparo. o cão, a barra de ferro. Acho que não é para ficar entendido, não deu, Jovem? Eu só tenho uma dúvida do Clinton. Tem uma nela, que é o CGS, uma puxelaça. Não sei se ele está com a dúvida de saber qual lado para o local. A pergunta dela é que ele está duro porque tem isso aí. Meu querido, meu nome é ele? Clinton Sousa. Mestre Clinton. Primeiro, muito obrigado. Meu irmão, na realidade, as armas, mais modernas, não sei se o revólver é moderno, ou se ele, na realidade, é o quê? É Taurus o revólver dele? Taurus 32, Taurus. Pronto. Depois você manda, entra com o Zap, junto com o Jovem, manda aí, e aí a gente informa melhor. Mas, porém, o revólver moderno, ele tem o quê? Ele tem uma luva ou bucha de distanciamento do tambor. Mostra aqui, meu tambor. Do tambor para o o cano, de onde fica na realidade. Está difícil de ver aqui. Bota um negocinho aqui. onde fica o distanciamento do cano, que tem que ter um décimo, um décimo de diferença. Então, a parte certa para colocar é essa aqui, se você olhar, ele é conificado. Alguns revólver é conificado. Então, o lado cônico vem para dentro, e a parte do rebaixo para fora. Dá para ver aí, vamos ver. Está dando para ver? Dá sim, senhor. Acerta aqui, ó. Então, não é assim, ó. Não é assim. Não é assim. É o contrário. Vou deixar o nome aí para ele no contato. Ele está entrando em contato com a gente para... Pronto. Pessoal, a gente está aqui é para servir, é para se ajudar. Bem, eu acho que aqui eu cumpri essa explicação serve para qualquer revólver, seja nacional ou estrangeiro, que tenha percussão no campo. Essa aqui serve para qualquer revólver que seja percussão indireta. E essa aqui serve para qualquer tipo que revolve é dos revólver que na realidade eu acho que a Taurus copiou. Eu acho que foi do Huger, que é um revólver antigo, eu era menino com 10, 12 anos de idade e ele não tem, além do retém que você empurra internamente para soltar o guarda-mão de onde sai a caixa do mecanismo de onde tem a barra de percussão de onde tem o impulsor do gatilho de onde na realidade funciona a parte do mergulhador do retém do Huger 357 americano. E aí nessa hora eu acho que a cópia veio daqui. O Taurus copiou a Huger, o Huger copiou o Taurus não, o Huger inclusive é muito antigo e o Excelente Arma. Tá bom? Aqui eu acho que tá bom, tá de ouvido? Tá certo? Sim, senhor. Pronto. Pessoal, se vocês quiserem que eu faça uma explicação porque um guerreiro eu vou juntar aqui as pedras, viu pessoal? Dei licença. Se vocês quiserem que eu faça uma explicação referente a empunhadura que eu ia fazer pra estar no Instagram mas se vocês quiserem que eu faça a empunhadura das armas de polímero porque o guerreiro do Rio Grande do Sul que é na área de segurança que usa a pistola dele né? Ele comprou o nome que eu conheci conhecimento pra defesa e pra prática esportiva é uma 840 porém ele tem uma mão muito grande e ele me perguntou se teria como na realidade aumentar a empunhadura da pistola dele que foi que eu disse guerreiro eu tenho que pegar algumas armas e o guerreiro tem a mão grande demais e a pistola se torna sem conforto e eu tenho feito algum tipo de trabalho tá certo? porém vou deixar o João Vitor e o Giovanni primeiro fala aí o nome de algumas pessoas vamos fazer essa explicação pode começar a gente mostrar o nome aqui pro Clinton que ele ainda tá com a dúvida aí pedi pra ele chamar no whatsapp e a gente responder melhor pra ele passar o nome aqui na frente da câmera o pessoal tá pegando pessoal o número do meu telefone é o 85 né que é o código aí 996 32 23 69 porém aquelas pessoas que mandarem alguma pergunta é o telefone zap e é o telefone de comunicação mas eu pouco falo nele porque ele só vive mais no silencioso não me atrapalha mas se deixar a mensagem no zap eu respondo todas as pessoas que responde sou eu não é outra pessoa não tá bom inclusive aí o Carlos também tá aqui em dúvida tem uma pt58S ele pode tá anotando aí o número e entrando em contato pelo whatsapp pronto agora sim meu telefone tá com 4 mil pessoas no zap graças a Deus e a vocês tem hora que ele tá travando inclusive a gente até ia fazer uma live é o João Vítor e o Giovanni chamando algum dos armeiros que já fizeram o curso aqui nós temos o Dino né o Dino é um dos armeiros que fez o curso conosco aqui é de Minas o governador Valadares o governador Valadares né excelente pessoa temos o Marcelo no Rio Grande do Sul né o Rio Grande do Sul é Marcelo pronto temos o Tony aqui no Ceará Morada Nova né esse aí são já os armeiros que foram credenciados nessa última turma temos também o Tiaguinho Tiaguinho no Piauí temos também um armeiro policial militar que é o cabo Ivo não é Ivo Ivo Cabo Ivo acho que ele já deve ser sargento Cabo Ivo Cabo Ivo ou sargento Ivo do Pará temos também tem muita gente é que eu não lembro no momento aqui certo e aí se vocês disserem que querem ver essa explicação aqui vocês mandam a resposta agora e eu vou fazer como também eu vou passar essa informação aqui para um guerreiro que me pediu tá bom estou aguardando aí vocês inclusive o Carlos ele é do Rio Grande do Sul policial militar do Rio Grande do Sul é né graças a Deus deixa eu mostrar aqui esse aqui esse aqui é um grande irmão um grande amigo doutor Marcelo doutor Marcelo é veterinário inclusive ele ia entrar agora em cirurgia com um animalzinho lá tá certo doutor Marcelo um grande abraço boa sorte que Deus abençoe aí o trabalho do senhor tá certo é é o pessoal que na realidade a gente já teve amizade há muito tempo doutor Marcelo me conhece desde a época em que a gente estava começando a fazer esse trabalho doutor Marcelo há 10 anos viu e deixa eu mostrar aqui aqui é o nosso irmão também né que é o armeiro lá é o Alexandre e Pachão né isso Alexandre um grande abraço Alexandre é um guerreiro aí que está em todas as mages acompanhando a gente aí lá né deixa eu ver mais aqui que é o professor esse guerreiro aqui também esse aqui é um irmão também que é cegonheiro pessoal nós temos muita gente muita gente graças a Deus graças a Deus aqui é o nosso nosso querido irmão né é o sargento os card os card um abraço aí um abraço do Salles do João Vito do Giovanni do Jacir do Gabrielzinho que passou aqui mais cedo né grande abraço meu irmão aqui mais aqui após aqui é muita gente mandar um abraço aqui para o Matheus Veríssimo e seu filho dá para um abraço aqui um abraço aqui ao meu querido e grande irmão Coronel Teófilo conhecendo meu pai né Alexandre Teófilo da família Teófilo uma família muito respeitada e conhecida dentro das Forças Armadas parabéns aí minha família aqui mais aqui meu Deus aqui é muita gente graças a Deus muita gente olha pessoal só para vocês imaginarem hoje de manhã eu respondi eu respondi hoje de manhã uma média de 80 pessoas porque tinha muitos vídeos tem 750 aí 749 olha 749 amanhã é que eu vou na realidade conseguir dar conta disso aqui tá certo deixa eu ver aqui tem um camarada aqui que me pediu aqui um alô também é o meu amigo Bosco subtenente Bosco do Bombeiro Bosco já é 10 anos é uma pessoa que na realidade me conhece desde a época de praça também e a gente só tem a agradecer essas pessoas que nos acompanham e permanecem fideliz com a amizade né inclusive mostra aí me diz aí o nome do Bosco e do filho dele aqui ó tá aqui o filho dele né aí clica aí pra ficar bem grandão aí o Bosco e o seu filho Davi pronto Davi um grande abraço seu pai é meu irmão e amigo Davi e um abraço a todos os bombeiros do Brasil né em referência ao nosso estado do Ceará com também os bombeiros civis tem muita gente boa trabalhando aí principalmente nessa situação da dificuldade pessoal já respondeu se querem ver aqui ainda não estamos esperando a resposta pessoal pois é se vocês não responderem essa aqui é uma coisa que eu acho interessante o guerreiro é da área de segurança ele é na realidade do Rio Grande do Sul e ele tem uma pistola 840 porém a mão dele é muito grande e a pistola fica desconfortável e ele me perguntou como é que poderia ser feito inclusive ele teve a ideia de saber se poderia botar umas talas aqui e aí eu queria passar essa informação não só pra ele mas pra todas as pessoas porque a informação ela é válida portanto que vocês saibam usar não é? mandar um abraço aí também pro pessoal da Rota né que eles acompanham um abraço aí todos os irmãos da Rota um abraço a todos meus irmãos policiais de todo o país né policiais militares serviços federais agentes penitenciais guardas dos países vigilantes vigia de rua né a gente sabe que na realidade o nosso país está passando por uma crise não só o nosso país mas o planeta com o Covid porém a gente sabe que as pessoas de bem estão dentro de casa se sentindo agitadas querendo voltar ao trabalho pessoal eu acho que esse Covid vai na realidade ocasionar muita situação e desemprego um abraço aí o nosso presidente nosso presidente do Brasil um homem sério um homem competente ao Jair Bolsonaro como também ao Eduardo né estive em Brasília na época da campanha quando eu fui candidato a deputado tive a felicidade de conhecê-los pessoalmente pessoas de excelente caráter pessoas boas né não só o presidente mas também toda a família grande abraço um abraço ao Pedro Moraes do Pará Pedro Moraes do Pará posso explicar aqui ou vamos fazer outro só lá para o boa tarde e aí pessoal o que vocês acham melhor fazer o continuar a live ou deixar para fazer outra mais tarde no final da tarde deixa aí nos comentários mandar aqui um abraço para o Rodrigo Lima Rodrigo Rodrigo Lima um grande abraço meu irmão Salles Armeiro o Lenderson Conceição de Menezes o pessoal está falando para continuar tem três pessoas já a gente continua pronto três pessoas só de vocês para que a gente possa passar uma informação eu tenho certeza que isso aqui vai servir para muita gente que tem a mão grande e quer ter uma arma para segurança porque assim quem pratica esporte tem que ter o conforto mas quem usa para defesa tem que ter uma pegada segura certo então eu só dependo de vocês vocês mandam e a gente obedece tem um rapaz aqui pedindo para continuar porque de tarde ele está trabalhando dá o nome dele aí Xau R7 de Porto Alegre CAC Porto Alegre Rio Grande do Sul pronto e o camarada que me pediu é do Rio Grande do Sul é da área de segurança e me pediu que eu na realidade desse uma informação e eu disse a ele que eu ia fazer para mostrar para todo mundo porque é aquela história uma informação boa a gente usa para todas as pessoas que na realidade possam servir então para mim muito interessante poder passar essa informação para todas as pessoas que possam utilizar vamos fazer vamos senhor estão pronto pessoal isso aqui é da realidade uma empunhadura de uma STI mostra aí é uma empunhadura de uma STI isso aqui é de uma 24 barra 7 que está desmontada que a gente vai fazer um trabalho nela de oxidação e isso aqui é uma 838 da família 800 da Taurus mostra aí me dá uma empunhadura de pistola por aí quando terminar de mostrar o que eu vou mostrar para vocês aqui isso aqui é uma outra de uma arma que infelizmente caiu dentro do fumo e danificou e aí o rapaz conseguiu outra com a fábrica e eu fiz a mudança né só que que dá certo ó o que que o guerreiro lá na realidade me perguntou sabes tem como eu colocar uma empunhadura para ficar mais cheia da minha pistola que mostra aí segundo ele não se preocupasse com a situação de beleza mas sim João foi o melhor porque a arma praticamente ficava pequena na mão e aí como ele tinha a mão grande atrapalhava inclusive até o disparo bem eu disse para ele o seguinte isso aqui é de um STI isso aqui guerreiro comprou uma outra peça dessa porque a mão dele grande demais e a pistola acabava na mão então como ele recurso sabe eu quero dar um jeito dessa pistola crescer dentro da minha mão eu fiz uma casa da mola uma casa da mola maior maior e aí ficou confortável mas ainda ficou a situação aqui nós tivemos uma ideia através de resina eu resinei aqui o lado fazendo com que a pegada deixasse o dedo a altura de disparo foi trabalhado com lixa foi eu quem fiz pessoalmente e depois coloquei uma cola e coloquei pó de esmeril ele até hoje já tem mais de 5 anos agradece porque ele sempre está no pódio no primeiro lugar com a pistola dele como faz competição então vamos para cá meu querido se você na realidade tem interesse em fazer o trabalho da sua pistola a pistola é sua não tem que dar satisfação ao Chico Pedro ou ao Raimundo não eu no caso eu gosto de brusa azul se eu estou na oficina eu estou com brusa azul se eu saio às vezes para algum canto eu estou de brusa azul satisfaz meu ego não tem satisfação dar não então assim você pode pegar uma lixazinha ralar aqui e depois você vai colocar um tipo de resina que eu vou pegar o nome com a pessoa que comprou na época para passar para você e você bota e aí você faz um volume aqui com que ela possa encher a sua mão e você vai tirando na medida exata quando terminar você bota a resina bota a cola e bota um pôrzinho de esmeril eu tenho aqui um grãozinho de esmeril ele vai ficar mais ou menos como se fosse assim para quem usa para defesa vai ter uma pegada segura e para quem usa para prática expositiva é gostoso demais já fiz isso em diversas pistolas tauros eu fiz aqui no 24 barra 7 no guerreiro que no começo quando começou a sair ao início das pistolas ele comprou uma mas ele tinha uma certa dificuldade fiz também uma 838 fiz inclusive em uma milênio porque ela era pequenininha e a guerreira que comprou tinha uma certa dificuldade então é uma questão de você usar simplesmente a criatividade ta bom eu espero que a explicação tenha sido feita que possa entender e se de repente você resolver a botar uma empunhadura na sua arma o problema é seu guerreiro você é quem tem que se decidir não vai pedir opinião a ninguém não porque as vezes você pede uma opinião e o cara acha que sabe mais do que você e quer de alguma maneira te dizer um tipo de ignorância para poder na realidade achar que ele é sábio demais meu avô dizia cuidado com o sabido porque o sábio e o sabido o sabido quer pisar todo mundo e o sábio aprende com os outros Sábios Armeiro do Brasil João Vitor Jacinto ó o torno ele tem 80 centímetros esse torno vai para a sala de aula vai para a sala de aula profissionalizante ele tem 83 né 83 centímetros mandar um abraço aqui para o Leonardo e para o Alessandro Paixão lá de Caruaru né falei com eles agora de manhã meus irmãos grande abraço aí Sábios Armeiro morando no coração um abraço a todos os armeiros do Brasil né um abraço para o Marcelo Rio Grande do Sul né isso mas Marcelo nós estamos juntos viu estamos aguardando aqui Marcelo além de ser armeiro eu também instrutor de tiro é um cara 10 anos mas daí o Tom Pereira e o pessoal de Quixaramubim pessoal de Quixaramubim ó meu pai já foi delegado aí viu na época que sargento de polícia podia ser delegado do interior Quixaramubim Russas Sargento Souza meu pai trabalhou por aí o pessoal mais antigo deve lembrar dele Jaguaril meu pai trabalhou num bocado de região por aí pronto pessoal tem mais aí logo logo o Leonardo ele disse que vai fazer o curso aqui com a gente pessoal nós estamos nos preparando não mais esse ano mas ano que vem a gente vai fazer a primeira turma do Brasil para o pessoal credenciado finalizando o terceiro quarto e quinto finalizando o terceiro por quê? porque tem muitas coisas que você não consegue fazer em terceiro escalão simplesmente com a oficina simples você tem que ter um preparo para ter trabalhado é quatro são reparos e consertos irei passar a informação de muitos tipos de armas né e quinto que é a fabricação de uma mola em aço uma mola é digamos de de lâmina de aço é um retenho um impulsor uma orientação de customização uma orientação de pulimento vai ter tudo finalizando o terceiro quarto e quinto vai pegar os escalões sexto sétimo e oitavo tá bom? a gente vai ter a partir do começo do ano se Deus quiser o Covid atrapalhou agora no meio do ano o que eu ia fazer mas tudo é da vontade de Deus o pessoal diz que é um pedaço de gesso mas para mim o que importa é o que o meu cérebro na realidade tem a entender porque eu tenho fé em Deus e eu tanto faz eu olhar para uma imagem pintada como olhar para cá como olhar para cima o meu Deus é um só um abraço a todos sábios do Brasil Giovanni e João Vitor e Jacinto e o Gabrielzinho um guerreiro que está atrás de um carregador de pistola 22 short segundo ele uma pessoa tinha dito é lá do Rio de Janeiro disse que a munição 22 poderia ser usada no carregador esse aqui bem pessoal nunca que um carregador ou uma pistola 22 short vai usar a munição LR outra ah mas dá para usar a 25 alto pessoal 25 alto é a 635 além de ser maior é mais igual usa uma muniçãozinha que o pessoal atira no teto quando você usar essa munição você vai danificar a sua arma ela tem pólvora demais ela é na realidade excluída não pode ser usada nem revólver nem pistola e nem rifle aqui é especificamente para tiro no teto que tem ela maior e menor e ela danifica isso tudo então 22 short só usa 22 short um abraço sábios do Brasil o Brasil